Como uma das respostas às ações imediatas propostas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, foram desencadeadas operações na Amazônia Legal. É a Operação Verde Brasil 2, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais. A operação também vai combater os focos de incêndio, como os que ocorreram nos anos anteriores. As operações são coordenadas pelo Centro de Operações Conjuntas. Iniciaram-se nas Florestas Nacionais de Jacundá e de Vila de Samuel, aqui no estado de Rondônia. Empregaram fiscais do IBAMA e fiscais do ICMBio, além do efetivo de militares do Exército Brasileiro, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes da Força Nacional de Segurança. Usaram também embarcações da Marinha do Brasil e aeronaves das Forças Armadas. As operações foram lançadas ao mesmo tempo em Porto Velho, Rondônia, Cuiabá, no Mato Grosso e Marabá, no Pará. As operações foram planejadas com base nos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, e imagens geradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, SENSIPAM, que indicaram atividades ilegais em áreas protegidas por lei federal. Segundo nota da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência, Fiscais do IBAMA e ICMBio realizam buscas e autuações nos locais protegidos por forças federais, que atuam na região com poder de polícia e amparados pelo Decreto da Garantia da Lei e da Ordem, assinado e autorizado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto